Música Uma das noites mais esperadas da semana pré-carnavalesca Pra mim é a abertura do carnaval em Recife Um baile que brilhante o carnaval de Pernambuco Música Na pista o baile estava colorido e animado Tinha personagem de filme Cheguei nessa terra, a Feminino Verti Encontrei aqui o baile municipal com muita alegria O Arlequim caprichou na produção Eu sou apaixonado por esse baile E eu vim com a indumentária do Bloco da Saudade A lágrima que cai é de alegria O amor pelo carnaval é expressado nos mínimos detalhes Nas fantasias Todo ano eu estou aqui, todo ano com uma fantasia nova Foi bem trabalhoso, confeccionado por nós mesmas Por mim e pela colega A decoração do baile fez uma menção à diversidade E o que o público que lotou o Classic Raw pode acompanhar no palco É que a música do nosso estado também é muito diversa O frevo convive com outros ritmos Romero Ferro trouxe novos arranjos para antigas canções do ritmo A gente toca frevos novos, frevos mais desconhecidos e pega os clássicos e repagina Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar A cantora Nena Queiroga recebeu os convidados no palco Ela e o compositor Jota Miquiles foram os homenageados É muito gratificante receber essa homenagem Em reconhecimento aos meus mais de 50 anos de atividade musical Sempre a elevar os nossos valores E coincidindo com o meu aniversário que é hoje Aí é tudo bom demais É bom demais Há 34 anos que eu sou apaixonada por esse baile Comecei cantando com a orquestra do maestro Guedes Maestro Duda Mas agora, hoje, eu sou a mulherageada Organizado pela Prefeitura do Recife Parte da renda do baile municipal Foi revertida para seis instituições de caridade Ingressos esgotados A gente está muito feliz De saber que os recifenses decidiram vir para o baile municipal É uma festa que são sete horas de música sem parar E um baile beneficente Tem seis instituições na nossa cidade Instituições filantrópicas Que trabalham com crianças Que trabalham com idosos Que fazem trabalhos culturais, esportivos Que recebem os benefícios aqui desse baile Estamos muito confiantes De que o Carnaval de Pernambuco, mais uma vez Vai ser o melhor Carnaval do Brasil Um Carnaval de alegria, de paz Um Carnaval onde as pessoas fazem o Carnaval Isso é que é o diferencial de Pernambuco Quando o hino de Pernambuco tocou A multidão cantou junto Aos 85 anos Claudio No Germano mostrou que Quando o frevo o convoca Ele sobe ao palco com energia A edição de número 54 Do baile municipal Seguiu pela madrugada Com a cantora Elba Ramalho É uma festa bonita Uma festa colorida Uma festa onde a cultura pernambucana Se expressa de forma grandiosa Eu acho um baile maravilhoso Uma tradição, né? Central do Carnaval Um Carnaval de alegria Um Carnaval de alegria